Depois de todo o sucesso que os portáteis com sistemas operacionais como SteamOS ou Windows vem fazendo, parece que as grandes empresas estão de olho nesse mercado. A Asus, recentemente, anunciou o novo ROG Ali. E agora, parece que a Sony também tem um portátil por debaixo das mangas. Mas, ainda assim, eu não acho que esse portátil da Sony seja tão portátil. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lukita. Seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu estou aqui para dar a notícia do que pode ser o novo portátil da Sony. Se você esperava um novo PS Vita ou um PS P2, pode ser que você não fique tão feliz assim. O novo portátil da Sony não parece ser tão portátil assim. E eu vou explicar para você. Antes da gente dar uma conferida na notícia, deixa aquele joinha para fortalecer e se inscreva aqui no canal. Eu estou aqui no site Insider Gaming e a notícia é o seguinte. Exclusivo. O próximo portátil Playstation da Sony. A notícia é de hoje, como vocês podem ver, 5 de abril. Aqui a gente consegue ver uma foto do PS Vita, que não fez assim tanto sucesso quanto o seu antecessor, o PSP, que teve aí vida longa, vários jogos saindo, vários AAAs, jogos bacanas. Tiveram GTA, God of War, tantos outros jogos que fizeram sucesso no PSP e fizeram com que esse portátil vendesse tanto. O PS Vita, infelizmente, não fez todo esse sucesso e, pelo contrário, até foi meio que abandonado pela Sony cedo demais. Após dias de especulação, a Insider Gaming pode relatar que é um novo portátil da Playstation em desenvolvimento. O codinome é Q-Lite. O próximo portátil Playstation é a próxima peça de hardware da Sony, que pretende ser mais uma peça de hardware que requer o PS5. E aí entra o que eu havia falado no começo do vídeo, que esse aparelho não é tão portátil, já que você vai precisar de um PS5 para poder aproveitar esse aparelho. Será que isso não é um grande tiro no pé da Sony? Será que a Sony não poderia estar aproveitando o sucesso que os portáteis vêm fazendo para lançar um novo aparelho, ter jogos exclusivos? Eu tenho certeza que seria um sucesso. É só a gente parar para pensar um pouquinho em relação ao Nintendo Switch, que eu sei é um híbrido, mas ainda assim faz muito sucesso por ser portátil. Será que as empresas não estariam dispostas a trazer jogos para uma nova plataforma portátil da Sony? Eu acredito que sim, que as empresas estariam a fim de trazer novos jogos para um console portátil da Sony. Mas parece que ela está indo para um caminho totalmente reverso. O site vai falar que o aparelho não é focado em streaming, então se você estava pensando que iria aproveitar os jogos em nuvem da Sony, também não é isso. É justamente um aparelho que vai se conectar via Remotplay com o PS5. Um recurso que a Sony vem divulgando bastante nas últimas semanas. Com streaming adaptativo e esportivo de até 1080p e 60fps, o novo dispositivo exigirá conectividade constante com a internet. Quanto às características físicas do console, os primeiros protótipos mostram que o console se parecerá muito com o controle do PS5, mas com uma enorme tela sensível ao toque, LCD de 8 polegadas. É uma tela bem grande. O dispositivo possui gatilhos adaptativos para feedback tátil e incluirá o que você esperaria de um computador de mão. Botões de volume, alto-falante, um conector de entrada de áudio. A Insider Game entende que o Q-Lite está em fase de controle de qualidade, então aparentemente esse aparelho já está pronto. Está programado para ser lançado antes do PS5 Pro e após o PS5 com unidade de disco destacável. São dois hardwares novos que a Sony pretende lançar. Continuando, a matéria vai dizer que especialistas, inclusive um especialista da indústria que é o Jeff Grubb, diz que a Sony planeja lançar aí uma segunda fase do PS5, justamente com esses hardwares novos, e iniciaria já com esse portátil. Por enquanto não tem uma data de lançamento, nem preço, nem configurações, se será possível jogar outras coisas que não sejam remote play, Mas para a gente ter uma ideia, o PS5 Pro está planejado para ser lançado em 2024. E o que foi especulado é que esse portátil sairia antes do PS5 Pro. Será que esse aparelho vê a luz do dia ainda em 2023? E você, o que achou do novo Q-Lite? Você acha que esse aparelho vai fazer sucesso? Será que vai para frente tudo isso? Eu não acho que seja uma boa escolha o que a Sony fez, já que, segundo os insiders, você vai precisar ter um PS5 para aproveitar esse aparelho. Mas a gente sabe que nesse mundo dos games tudo pode acontecer, quem sabe a Sony aí não se arrependa e faça um aparelho realmente bacana para todo mundo, já que o PS5 foi um imenso sucesso. Eu vou ficar ligado por aqui, qualquer notícia sobre o novo portátil da Sony eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido, deixa aquele joinha aqui para fortalecer, se inscreva se você é novo aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype, a gente se vê numa próxima. Valeu!